Senhor, quem entrará no santuário pra te louvar? Senhor, quem entrará no santuário pra te louvar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro? Quem não é vaidoso e sabe amar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro? Quem não é vaidoso e sabe amar? Senhor, eu quero entrar no santuário pra te louvar Senhor, eu quero entrar no santuário pra te louvar Oh, dá-me mãos limpas e o coração puro Arranca a vaidade e ensina a amar Oh, dá-me mãos limpas e o coração puro Arranca a vaidade e ensina a amar Senhor, já posso entrar no santuário pra te louvar Senhor, já posso entrar no santuário pra te louvar Teu sangue me lava Teu fogo me queima Teu sangue me lava O Espírito Santo Teu sangue me lava Inunda meu ser Teu sangue me lava O Espírito Santo Teu sangue me lava